No dia 17 de março, estarei na sede da Dental América, aqui em Porto Alegre, conversando com um pequeno grupo de especialistas em ortodontia sobre o tema Ortodontia Autoligada Personalizada, abordando alguns aspectos relacionados à mecânica com sistemas autoligados como mini implantes de ancoragem ortodôntica, elásticos intramaxilares, levantes de mordida e prescrições diferenciadas, entre outros assuntos. Venha fazer parte desse grupo. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto